Deponho a teus pés a minha alma que chora Que vive em desalento, imersa em dor Não ouves os queixumes de quem te adora Não ouves o soluçar de um coração sofredor Deponho a teus pés a minha alma que chora Que vive em desalento, imersa em dor Não ouves os queixumes de quem te adora Não ouves o soluçar de um coração sofredor Eu trago sempre comigo a dor que me devora Sinto vindar minha existência de hora em hora Tristeza mora comigo, eu não tenho alegria Meu viver não é viver, é um rosário de agonia Eu não tenho alegria Eu trago sempre comigo a dor que me devora Sinto vindar minha existência de hora em hora Tristeza mora comigo, eu não tenho alegria Meu viver não é viver, é um rosário de agonia Eu não tenho alegria Eu não tenho alegria